De onde sai o hit? Como é que faz um hit? Você vai aprender agora no canal do Roberteira Entendeu? Vamos que vamos Aula Você me zonete, o tempo é de parar Você me chamando pra dar uma letra se amoldando Se não é porque eu já sofri, eu fico de tudo Mas eu aprendi com corrente Vou dentro do céu florente No contato dos meus avórios E na minha decisão está bem Você percebe quando eu tô assim Não é que as crises de loucura sem a voz sem compaixão Difícil de entender quando eu tô no fim Sem paciência, carente no quarto, na solidão Eu não vou na boa, você já te quero Pra mim, mas sou bem redutivo e sua eva de aglarear O indeciso e possessivo, sem ciumento e invertido Às vezes nenhum sozinho com a minha mudança de planos Entra a gata, nega sua minha sandália Já passaram o que tá na balada Já mostrou no histórico que a rapata tão superada Carregando aqui, será que tá sofrendo por alguém aí? Autoestima tá abaixo, tá bem Toda noite cê me liga e chora Arrependida quer voltar comigo Mas deixa como tá, se quiser só ficar Sou bandoleiro coração bandido Mas toda noite cê me liga e chora Arrependida quer voltar comigo Mas deixa como tá, se quiser só ficar Sou bandoleiro coração DJ boy Logo eu me apaixonei, então de repente Com um menino inocente Ela levou meu coração Entre dores e amores te daram prazer Na blusa da dor te pode ir devolver Se me amou também te amei, só não confunda Cê me acusou pra não falar que a culpa é sua Por que cê quebrou meu coração? Deixa eu encerrar com essa direção Quando ela me teve na sua mão Ainda ficou com a minha pior versão E assim tô com jeito, eu volto no peito Eu te amando, eu peço, não ia me entregar O que cê que eu faço agora? O que cê que eu faço agora? Por que cê que eu te amo? Que cê se eu resolvi Do tempo há de parar Você me chamando pra dar um olhar no seu mundo Se não rir é porque eu já sofri E evite de tudo Meu mundo perdeu suas cores Amor dentro do céu flores Meu verso na segunda voz É só muito efeito Gostei Mães